Oi! Seiiti Arata! Na semana passada nosso vídeo foi sobre como o medo do fracasso pode sufocar nossa criatividade. Hoje vamos ver o contrário. O nosso medo do sucesso também pode acabar limitando nosso potencial criativo. É como dirigir com o freio de mão, sempre puxado o tempo todo. Existem grandes vantagens em ativar a criatividade. Antes de falarmos do medo do sucesso, vamos recuperar nossa racionalidade. Qualquer tipo de medo está nos dando um alerta, tentando alcançar um bem maior, como a nossa segurança. Por isso, antes de falarmos dos medos, vamos primeiro entender quais são os verdadeiros benefícios que estamos buscando. E uma das maiores recompensas que você encontrará tanto na vida profissional como na vida pessoal serão a partir de experiências criativas, explorando ideias incomuns. A criatividade é uma exploração audaciosa de diferentes ideias. É natural que algumas dessas aventuras acabem se revelando numa certa frustração, porque nem tudo que experimentamos dá certo. Mas é apenas com essas experiências que podemos descobrir grandes tesouros adiante. Nós temos medo de aumentar as expectativas. Imagina que hoje eu tenha um resultado excepcional. Ok. E depois? Será que vou continuar repetindo a mesma performance? E se eu voltar para aquele meu nível normal, será que serei assombrado por mim mesmo ou por nunca conseguir repetir aquele mesmo sucesso? Ao utilizar nossa criatividade e nosso talento, nós podemos aumentar as futuras expectativas sobre nós. É o medo de que mesmo que a gente consiga um resultado positivo agora, talvez não seja possível replicar esse sucesso no futuro, e nós não queremos lidar com as consequências do sucesso. É isso que a autora Elizabeth Gilbert conta depois de escrever o livro Campeão de Vendas, Comer, Rezar, Amar, ela sabia que estava numa situação muito desconfortável. Como ela poderia escrever o próximo livro sem desapontar todos os fãs da obra que teve tanto sucesso, o medo do sucesso dizia para ela que qualquer coisa que você produzir depois não vai ter a mesma qualidade. Ela sabia que não tinha como ela se superar, e isso causou um grande medo, uma vontade de abandonar a carreira como escritora. Ela estava fora da zona de conforto. Defina seu propósito com clareza. Qual foi a solução da Elizabeth Gilbert? Foi resgatar o propósito. É a gente fazer o que nós amamos e amar o que nós fazemos. É fazer algo dedicando nossas energias de tal maneira, com tamanha devoção, que tanto resultado com sucesso ou fracasso são irrelevantes. É um mero detalhe. E para ela isso significava escrever. Foi assim que ela superou o medo do sucesso. Alguns dos novos livros de acordo com ela foram um desastre, outros foram um sucesso. E em ambas as situações ela estava, ó, numa boa. Por quê? Porque ela não estava escrevendo buscando um certo resultado. Ela escrevia por escrever. Por isso, a melhor coisa para superar esse medo do sucesso é entender o que você deseja criar e qual é o motivo disso. Entenda qual é o propósito, o que você deseja alcançar, por que isso é importante, quais soluções já existem e por que as soluções existentes não são adequadas, o que você pode fazer de diferente, por que isso importa, qual a diferença que vai fazer você seguir o caminho de todos os outros ou ousar ser criativo. Você pode melhorar sua habilidade de produzir boas ideias com consistência desde que você tenha propósito por trás da maneira como você lida nos processos criativos. Quanto mais forte for sua motivação, mais provável será a capacidade de você atingir os altos níveis de criatividade. No meu caso, a criatividade se manifesta de maneira plena quando eu estou desenvolvendo um curso que não apenas é um tema interessante para mim, mas que eu sei que tem a capacidade de ajudar muitas pessoas. Então quando a nossa motivação vai além do interesse próprio, nós ganhamos uma nova dimensão sobre o valor daquilo que nós realizamos. Veja o nosso episódio 07 sobre como encontrar o seu propósito. Você só vai encontrar as próximas portas depois de abrir as primeiras. Uma maneira adicional para manter sua criatividade ainda mais intensa é não definir as bordas do seu propósito de uma maneira muito rígida. É difícil hoje você ter a visão do todo. Muitas vezes você só vai descobrir qual é a direção que você deseja seguir depois do início. Não fique preso dentro da própria caixa que você criou. O propósito é apenas uma direção aproximada para onde seu próximo passo deve ser tomado. E nesse percurso você sempre terá condições de avaliar se você está seguindo na direção correta e fazer os devidos ajustes. Uma segunda dica extra é que em alguns ambientes profissionais, se nós nos destacamos bastante, pode acontecer uma raiva, uma inveja dos outros colegas. Eles podem pensar que você está fazendo eles parecerem medíocres. Talvez eles te chamem para um cantinho e digam para você um pouco mais devagar, pegar leve. Caso contrário, todo mundo vai ter que se esforçar igual você. Infelizmente isso acontece em muitos ambientes que têm a cultura corporativa da mediocridade. Se esse assunto interessar, depois eu até posso gravar um vídeo mais específico, mas se você está hoje já sentindo esse tipo de dificuldade no trabalho, o que eu recomendo é fazer agora o nosso curso Duplique Seu Salário. Duplique Seu Salário é o curso onde nós damos treinamento para que você possa lidar com todos os desafios, incluindo o medo do sucesso, tudo dentro do seu ambiente profissional. Fique atento porque o medo do sucesso muitas vezes pode ser pior, mais danoso do que o medo do fracasso. O medo do sucesso pode vir com aquela falsa aparência de sabedoria e humildade. Na verdade, o medo do sucesso pode fazer você perder grandes, valiosas oportunidades. Será que você está limitando seu potencial criativo por ter medo de não dar conta do sucesso adiante? Será que você está com medo das consequências? Será que de alguma maneira você não se sente merecedor do sucesso adiante? Para você tirar o freio de mão e deslanchar sua carreira profissional, eu te convido realmente para o nosso curso Duplique Seu Salário e visite o link arata.se.dss Curesse. Curesse. Legenda Adriana Zanotto